Fala pessoal, chegamos aqui de novo, mais uma vez no canal Mais Louco por Jesus, no inicinho de janeiro, estamos muito, muito, muito felizes e eu hoje quero falar sobre quebrando meus recordes de leitura. No ano passado eu consegui quebrar meus recordes de leitura, eu coloquei um alvo ano passado que foi de ler a Bíblia toda duas vezes, ou seja, sete capítulos da Bíblia todo dia e também de ler um livro por semana e eu consegui, eu li 52 livros, nós tivemos 52 semanas ano passado e eu consegui ler esses 52 livros, só que este ano de 2022 eu coloquei um alvo mais ousado, eu quero ler pelo menos 60 livros, isso vai exigir muito de mim, mas os benefícios são incontáveis. O primeiro grande benefício, que é o maior de todos, é o mais maravilhoso, é o mais lindo, é que cada minuto que eu tô com o livro na mão é um minuto a menos que eu tô vendo coisa que não presta na rede social. Gente, quando eu falo coisa que não presta, eu não tô falando de pornografia, de mentira, de fofoca, eu estou falando que a rede social em si virou um nada, virou um nada. Hoje o jovem brasileiro tá intoxicado com overdose de tela, overdose de tela. Eu tenho falado que Judas traiu Jesus com um beijo, mas os jovens brasileiros estão traindo Jesus com uma tela. Ao invés de viver no mundo real, nós vivemos nesse mundo, você pode ler o que você quiser nas redes sociais, não cresce, não edifica, não te melhora. Agora, você tem que ser uma pessoa que lê, que lê. Infelizmente, o Brasil já teve um presidente, que esse presidente um dia num discurso dele, sabe o que ele teve coragem de falar? Eu acho a leitura de livro um saco. Ler livro é um saco. Eu vi esse discurso. Eu vi. Então, imagina, o que se esperar de um país onde o próprio presidente não estimulou o povo a ler? Por isso que o povo brasileiro é esse povo de celular na mão, é esse povo que fica só de short jogando bola. Não, quero divertir. Eu estou passando aqui hoje pra te incentivar a dobrar sua meta de livros pro ano de 2022. Você sabe qual que é a média mundial de leitura de livros? A média mundial é de 12 livros por ano. No mundo inteiro, as pessoas leem uma média de um livro por mês. Sabe qual é a média aqui no Brasil? 5 livros por ano. O brasileiro leva 2 meses e meio para ler um livro. Ou seja, nós estamos extremamente abaixo da linha mundial. Nós estamos menos da metade abaixo. Mas se você leu 3 livros em 2021, quero te incentivar a ler 6 em 2022. Se você leu 12, quero te incentivar a ler 24. Quero te incentivar a dobrar sua meta de leitura. Por quê? Porque eu ouvi um homem de Deus me falar uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Esse homem, um homem santo, um homem que já partiu pra eternidade, ele me disse, O homem que você vai ser daqui a 15, 20 anos e o homem que você sonha em ser no futuro está diretamente ligado aos livros que você lê hoje e as amizades e alianças que você faz hoje. Ou seja, se você não lê nada, você vai continuar porcaria nenhuma, só vai engordar mais ou emagrecer mais e pintar o cabelo. A única coisa que vai acontecer com o ser humano que não lê é isso. Nós temos que fazer crescer, gente, não é os nossos músculos não. É esse músculo aqui, esse aqui é mais importante do que qualquer outro. Porque esse músculo, um dia, com certeza, vai ficar flácido e vai morrer. Mas esse aqui, a gente leva ele pra eternidade. Quem nós somos, nós levamos pra glória. Por isso eu quero te incentivar nesse ano. Investe na leitura. Não fique investindo em comida, em roupa, em sair, em celular novo. Não. Invista na sua mente, no seu órgão mais poderoso. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. E eu quero te pedir que o Senhor ajude cada um de nós a lermos o dobro. A nos empenharmos o dobro. Ajuda quem está aqui e não tem o hábito da leitura a ler. A começar na raça. Mas vai crescer, vai aumentar, vai melhorar. Pai, eu abençoo cada um, cada uma com esse hábito da leitura. E que no final desse ano possamos dizer, eu dobrei essa meta pra glória de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E manda esse vídeo pros preguiçosos, tudo que é seu amigo. E passa na loja do Lucinho, gente, pra falar em livro e adquira esse aqui, olha. Graça transformadora. Eu sou suspeito pra falar. Porque esse livro aqui mexeu demais comigo. Esse livro aqui, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Passa de quem, pastor Luciano subirá. Vocês têm que ler esse livro. Adquira esse livro correndo. Passa também na loja do Lucinho. Adquira essa camiseta, Jesus Freak. Temos pulseirinhas, eu sou louco por Jesus. Adquire lá, né? Nas compras acima de 170 reais. O frete é grátis pra todo o Brasil. E se você quiser conhecer a Terra Santa, nós iremos no mês de abril agora para Grécia e Israel. E iremos em outubro para Egito e Israel. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br pra você saber preço, roteiro, informações, parcelamento. E vir com a gente na melhor viagem da sua vida. Deus te abençoe e até amanhã.